Esta peça é uma utopia irónica, que não deixa de ser irónica, ou seja, que é uma utopia de alguma maneira realista, que é assim um pouco incongruente, de pensarmos a tecnologia que nos põe tanto em situações complicadas de resolver, mas que neste trabalho é apontada como uma potencial, em termos extremos, uma potencial resolução daquilo que nos está a criar um problema, digamos assim. Ou seja, a tecnologia de manipulação genética cria-nos problemas ecológicos graves, mas neste caso, como é que seria utilizar esta tecnologia com o objetivo de tentar resolver esses problemas e não só os problemas mais diretamente aplicados ao ser humano. É uma questão que se envolve sobre si próprio e por isso implode. Aliás, os Future Studies, que ficam implícitos a trabalhos artísticos como este, e a relação entre arte e uma certa vontade de aproximação do conhecimento científico, em alguns trabalhos de uma forma mais literal e em outros menos, costumam responder a dois cenários distintos. Um é o cenário escapista, de como a tecnologia nos pode salvar, ainda que daqui a 40 mil anos. Outros são os cenários mais catastróficos, levando ao extremo os fatores que levam à evolução do planeta.